Pessoal, vamos conhecer o que tem de novidades aqui na sapataria OK do Osmar Capauno, Barba Negra. Está por aqui, grande Osmar. Tudo bem? Bom dia, seu Osmar. Tudo certo? Bom dia, tudo beleza? Estou tranquilo? A gente quer mostrar aí o que o senhor tem de novidades. Esfriou, Osmar? A gente diz que vai esfriar ainda mais. É, pelos comentários o que se diz é para esfriar mais. Mas o povo pode vir na loja aí que nós temos bem de estoque. Começando pelos palas. Opa, vamos mostrar aqui. Passa para o lado de cá Osmar. E mostra o que a sapataria OK tem aí. Aqui lá em cima são os palas. Aqui são as camisas de lã. Aqui, olha. Os coletes. O mango. O gaúcho não passa frio aqui, Osmar? Aqui não passa frio nem o que queira. Aí temos bota, né? Temos bota, temos chinelo de lã, temos chinelo de couro. Tudo em couro, né? Uhum. E aí tem sede, bombacha. Aqui tudo é bombacha. Aqui é tudo chinelo. Tem sapato, é branco. Ah, esse aqui vem com... Com lã. Por dentro aí, olha. E daí tem um chinelo. Isso aqui tem que vender para os gremistas e para os colorados. Esquentar os pés. Esquentar os pés. É, porque está braba. Está braba a coisa. O pessoal está até muito frio, né, Osmar? Entende, Osmar, né? Bom, vamos mostrar um pouquinho aqui das bombachas. Como é que está o estilo das bombachas hoje, Osmar? Porque o gauchismo, né? O traje gaúcho também se modernizou um pouco, né? É, essa é uma bombacha campeca, senhor. Agora com essa pandemia aí, parou. O negócio é rodeio, cavalgada aí. Uhum. Então o pessoal, essa parte que é de... De Fandango, vocês estão meio parados. Cavalgada, parou. Virou mais aquela bombacha do dia a dia. É, do dia a dia, que eu vendo muito bem, né? Porque ela sempre está para o próprio trabalho, para o interior, né? Mostra, mostra essa aqui para a gente ver como é que ela está o corte dela aí. Essa aqui é uma das melhores bombachas. Pampaçu? É. Tem várias marcas, né? Essa aqui que roda muito bem, olha. La Fronteira. La Fronteira. Tem a Cusco, tem... Hummm. A Chansa, tem... Então tem dez... Mais de dez marcas de bombacha. Uma das outras que... Chamam essas botinas aqui, olha. Anatomic Gel, olha. Essa botina aqui é sucesso total. Quem já comprou, ele volta sempre. Por causa que é todo vestido em couro. Anatomic, olha. Tem vários modelos. Quer dizer que o gaúcho agora não precisa mais ficar com dor nos pés? Não. Tem a bota também com gel. A bota de cano longo. Sim. Dessa mesmo material. Só, olha. Porém, cano comprido. Que bacana. Aí tem cuia, tem bomba, né? Tem... Pra ver como tem coisa nova, né, Osmar? Chapéu. Isso aqui tudo é chapéu. É. Chapéu daí é uma coisa linda, né? Cada... Um mais bonito que o outro. É. Chapéu tem várias marcas. Uhum. Modelo, né? Então, tem desde o infantil ao adulto, né? Quanto custa um chapéu, Osmar, mais ou menos? Olha, ele varia. Tem de... 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 Cento e noventa... A mil real. Até mil reais. É mil e cem. Será que tem um de mil e cem aí? Pra gente mostrar? Tem. Tem o... Tem o... Tem o mais grande que é seiscentos e oitenta. Hum... Seiscentos e oitenta. Tem seiscentos. Daí tem o... Tem um outro... Ah... A marca é cem e pouco, né? Tem três... Esse é mil e... Mil reais. Mil e cem. Mil e cem reais um chapéu. Uhum. Coisa linda, né? É lindo. Daí tem a Pero, né? Que sempre se vende, porque o... O... Como é que se diz, quem gosta da Lida, ele sempre... Apesar da pandemia, ele tá a cavalo. Uhum. Na seada, argorizada, ele vem aqui, eu tenho. Isso aqui tudo é... É pelo... Pra montaria. Sim. Então, todo dia você vende uma peça hoje, amanhã vender outra, né? Tá sempre desgastando daí? Sempre desgastando. Precisa, né? Tem que ser um... Tem que ter cuidado. É verdade. É, bastante cuidado. Coisa bonita aí. É. E aí nós fabricamos... Tem essa bateria embaixo, né? Que temos serviços gerais, né? O que que o senhor tem fabricado próprio aqui? Ah, eu tenho... Nós fabricamos aí... Bastante... É reforma geral, né? Uhum. E daí os chineles feitos aí, ó. Vamos mostrar uns chinelos de produção própria aqui. É, produção própria. O chinelo aqui é... Esses aqui, ó. Que puxa. Que puxa, ó. Que puxa, ó. Os chinelos. Uhum. Esse aqui é fabricação própria. Esse aqui é criouro. Como é que é feito esse desenho do cavalo aqui? Ah, esse é bordado. É bordado, é uma máquina lá embaixo? Tiateiro. Tiateiro faz. Ah, Tiateiro faz. Tiateiro é uma parceria aí. Que bacana. Olha. Isso aqui tudo é bosta. Uhum. Tudo é chinelo. É, então... Aqui é cuia, bomba. E é uma bomba lá. Unitação. Uhum. Tem faca também, né, Osmar? Ah, faca tem. Tem. Várias marcas de faca. Olha, não... Não dá... Olha, não dá pra dizer aqui que falta nada, né? Eu acho que pro gaúcho tem tudo, né, Osmar? Tem. Tem. Praticamente tem tudo. Claro, que às vezes falta uma numeração ou outra, né? Sim. Que isso é normal. E pra prenda também, não só pro gaúcho. E pra prenda. Aqui tem a saia, tem. Daí tem aqui as calçarinhas que a gente puxa, vende bem, ó. De infantilzinho aqui. Parecem nascido, ó. Olha aí, rapaz. Olha que coisa linda. Aqui o sapatinho. Dessa numeração até o adulto, né? Olha o tamanho. Sim. Essa é a sapataria aqui já há mais de cinquenta anos, né? Mais de cinquenta anos. Mais de cinquenta anos. Mais de cinquenta anos. É uma lenda aí. Com toda essa... Tem mateira, né? Olha essas mateiras aqui, né? Vários tamanhos, modelos. E pra área do churrasco, Osmar? Ah, tem um espeto. Tem um ponto de espeto. Daí tem umas tábuas. Aqui tem, ó. As tábuas tem uma... Pra cortar carne aí, ó. Pra cortar carne. Essa aqui é um... Essa aqui, ó. Veio agora um arremesso de tábua. Muito linda aqui, ó. Olha que tábua, ó. Que fundamento essa tábua aí. Batedor de sal. Batedor de sal. Olha aqui o batedor de sal, ó. Daí tem a... As gamelas. Opa! Gamelas de madeira. De madeira. De madeira. Tudo é madeira. Madeira, madeira. Que bacana, né? Só... É, tem um... Artigo é... Tudo artigo bom. Não tem... E aqui na entrada... A linha... De cintas e guaiacas. Cintas e guaiacas. Oxa vida! Pega... Aqui é o setor de boné. Isso é guaiaca. Guaiaca. Isso é feito aí. Ah, é produção própria também, ó. É, nós fizemos aí. Tem preto. Tem várias cores, né? Uhum. Aqui é o artigo de boné. Tem vários modelos de boné. Desde aquele de orelha. Tapar a orelha. Também tem. Mostra um de tapar a orelha pra nós aí. Isso aí vende muito esse boné assim. É. Inverno, hein? O pessoal diz que é coisa de velho. Não é de velho nada. Não é de velho nada. Isso aí é uma coisa que todo mundo tem que ter um. É. Aqui no inverno gaúcho aí, ó. É. Ó. Hum. Um vídeo prático. Um boné pra tapar as orelhas. Tapar as orelhas. Vários tamanhos e várias cores. Uhum. Ih, olha que pelego bonito, né, Osmar? Ah, pelego. Oh, coisa boa, né? Olha isso aqui, gente. Coisa macia. Ah, pra botar numa cadeira, né, Osmar? Quanto é? Um cento e quarenta? É. Cento e quarenta e cinco. Cento e quarenta e cinco pila. Bota na cadeira. É. Bota no banco do carro. É, gente. Tem aqui, né? O sapatariu aqui, né? Tem uma porta aérea. Tem cunha de madeira. As cunhas vendem muito. Muito boas. Olha o serviço, cara. Uhum. Capricho. Capricho? Verdade. Tem botina infantil. Tem couro. Tudo é couro. Botina tem muito bem de botina. É. Eu diria aqui que o que não falta é opções e se precisar de um presente aí, Osmar. O sapatariu ok, vai ter alguma coisa, né? Obrigado, Barba Negra. Valeu. Eu que agradeço. Sempre uma satisfação conversar com o senhor aí. Uma lenda do nosso município. Sim. Quando quiser a porta está aberta para receber a imprensa. Tá, deixa eu ver. A imprensa original. Tá aí. Grande, Osmar Capão. Um abração. Tchau. 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 Tchau.